Pós-prova TJ São Paulo, 8 de setembro de 2024. Escrevente, cidadão, ativa notificações, chega a marcha. Pessoal, tivemos hoje um excelente concurso, o TJSP, Banca Vunesp. Esse digital que, para muitos, é até o último concurso. Para muitos, ó, parei, não quero ser mestrado. Cada um só é mestrado, mas para muitos é o início. E conte-me aí, você que fez a prova, quais foram as suas experiências? O que você extrai de bom no concurso? Você sempre vai extrair algo de bom. Foram ali muitas questões e, de uma certa forma, são questões que você vai utilizar para diversos concursos, caso você fizer outros. Ah, eu não passei. Saiu o gabarito? Ah, eu vi o gabarito extracurricular. O que vale é o que está lá no site da banca. Ah, mas os cursinhos não erram. Eu sei. Mas o que vale é o que está no site da banca. Lá, que é legítimo o resultado. Ah, botei lá no site de ranqueamento. O que vale é o que está lá no site da banca organizadora. E mais, tem recursos. Muita coisa vai acontecer. Tá bom? E aí, chegou a tempo no local de prova? Bom, lá em São Paulo, quem fez ali em São José dos Campos, na UNIP, ali na Dutra, ali está tendo obras, aquela coisa toda. Muitos carros. Você conseguiu chegar a tempo, né? Tinha uma candidata que estava vermelha, assim, desesperada. Porque é um concurso público que não pode dar mole, né, gente? Não pode marcar bobeira, tem que chegar com antecedência, né? Os portões abriram ali por volta do... Não volta não, né? Ao meio-dia e fecharam a uma hora da tarde. Você conseguiu chegar a tempo. Essa faculdade ali de UNIP, da UNIP, é gigantesca, né? Você conseguiu localizar o seu local de prova, levou o cartão de confirmação ali com seus dados, para você localizar a sala. E como é que foi a prova? Mas antes da prova, vamos falar aqui como é que estava o ambiente da sala. Os fiscais foram atenciosos, te deram ali todo o suporte necessário, não ficou de conversinha, não ficou comendo, né? Porque, às vezes, o fiscal de prova fica ali, né? O fiscal de prova fica, né? De bate-papo com outros fiscais. Aconteceu isso na sua sala. E os candidatos ficaram comendo, espirrando, até peidando. Acontece isso também, pessoal. Essa loucura. Você vê de tudo na sala de prova. Pessoal ofegante, espirrando. Como é que estava a sala? Climatizada? Ou não? A sala estava muito fria, estava muito calor. Foi isso que aconteceu? Gente comendo esses biscoitos barulhentos, fedorentos. Aconteceu isso? Garrafinha de água. O candidato deixa para beber água no dia da prova, para hidratar, não ter que hidratar. O candidato nem faz isso no dia a dia. Impressionante, né? E a prova? Como é que estava o nível da prova? Difícil? Muito difícil? Nível magistratura? Estava assim a prova? Ou não? Questões amigáveis. Consegui desenrolar, consegui fazer uma boa prova. Estou confiante. Foi isso que aconteceu? Tem que esperar, pessoal. Tem que esperar. Foi isso que aconteceu na sua prova? Português, muitas questões. Como é que estava o português da Abunés? Eu gosto do português da Abunés. São questões assim, modelo, referência. Muita charge. Tinha isso na sua prova? Interpreção de texto, texto de bantejo. Deixe aí nos comentários. Como é que foi a prova? Matéria de direitos, matéria de exatas. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, seus comentários. Até a próxima. Fui!